Tem vários artistas. O Gustavo Lima existe por causa do Luan. O Cristiano Araújo existiu por causa do Luan. Calma, vem entender. Gira a vinheta. Aô, trem bonito. Bom, eu sou o Guilherme Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no Canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, a gente vai deixando o dedo no like aí, rapaz. E ultimamente a gente está lançando muitos vídeos interessantes. Desde Gira e Gênio pra cá, vocês estão gostando bastante do conteúdo. Então a gente está trazendo mais um conteúdo muito bom pra vocês. Que acabou disseminando por toda essa internet durante o dia de hoje. Então já vai deixando o dedo no like. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, gente. Aperta aqui, é grátis. E segue a gente lá no Instagram. Antes de tudo, turma, vai se inscrever no nosso canal de podcast. Estamos voltando esta semana. Amanhã já tem podcast novo com um compositor muito importante do Mercado Sertanejo. Revelou várias coisas interessantes lá. O primeiro link aqui na descrição. Bom, turma, o Sorocaba. Pra quem não sabe, o cantor da dupla Fernanda e Sorocaba. Ele foi um dos primeiros, se não me engano, foi o primeiro empresário do Luan Santana. Correto? Exatamente. Pra quem não sabe, além de compositor e cantor, o Sorocaba também é, assim, um dos caras mais geniais no mundo ali. Das empresas, não só da música, de empresas em geral. E também de carreiras de outros artistas. Como o Taeme Thiago, ele já empresariou. Marcos Ibellucci, Luan Santana, Lucas Lucco também. Então o cara tem uma visão de mercado muito boa. Muito genial. E vale a pena a gente correr atrás pra saber um pouco mais sobre o que ele pensa do mercado da música. Exatamente. Ele que ficou durante anos em relação à composição, em primeiro lugar em arrecadação no Yekadi. Então é um artista versátil, podemos dizer, né? Ele canta, compõe, empresário e tudo mais. E durante o papo ele começou a falar um pouco sobre o Fernando Sorocaba. Sobre a ideia do Fernando Sorocaba sempre estar nas principais datas, ter em show nas principais datas aí em todas as cidades do Brasil. E também começou a falar sobre o Luan Santana ali no comecinho, né? Que tava ainda implantando a ideia do projeto Luan Santana com o povo, né? Com a população. E aí o Sorocaba, ele deu essa ideia. Quando os contratantes chamam a gente pra uma data importante no ano e a gente já tá fechado em outro lugar, por que eu não vou ter oferecer outro produto? É aí que o Sorocaba acabou surgindo a ideia, né? De trazer o Luan Santana e o Luan Santana virar a explosão que é hoje em dia. Pensem que foi fácil o Luan Santana ali no começo. Nem todo mundo aceitava o Luan Santana ali cantando. As meninas, as mulheres tinham mais aceitação. Porém os homens acabavam não levando a sério. Rolava um hate aí nos shows mesmo, né? Dando até dedo do meio pro Luan Santana durante o show. Por não gostar ou por não aprovar um homem sozinho ali cantando, né? Exatamente. Música romântica, né? E ainda tem essa. É, porque quando o Fernando Sorocaba estourou o Balá de Prata, ele acabou colocando o Luan Santana pra... Porque sempre como um empresário tem dois artistas, ele deixa o principal e o segundo artista dele... Fabri Show. Ele vai fazer a Brichow ou vai cantar três músicas apenas no palco. Olha o momento que o Luan Santana passou, né? Então ele cantou três, quatro músicas ali nos shows do Fernando Sorocaba e ali ele acabava recebendo o dedo do meio dos homens porque as menininhas ficavam loucas com ele. Porém, neste bate-papo, o Sorocaba acabou falando uma frase que acabou criando uma polêmica na internet. Todo mundo acabou querendo jogar o Gustavo Lima contra o Luan Santana e contra o Sorocaba também, né? É isso aí, gente. O Sorocaba acabou afirmando que o projeto Luan Santana foi tão forte, tão consistente e tão aceito pelo público, né? Depois de um tempo, que depois disso surgiram outras apostas de cantores solos, né? No meio sertanejo. Inclusive, muitas pessoas que não gostavam tanto, assim, de sertanejo começaram a querer virar cantores solos e sertanejo por conta, por inspiração do Luan Santana. Michel Teló, que já veio de um grupo, né? O Tradição. Michel Araújo, que também já teve uma dupla, mas virou solo. Gustavo Lima, que eu não lembro se o Gustavo Lima tinha uma dupla, mas ele veio como cantor solo aí da Audio Mix, como um projeto novo. Confere um pouquinho do vídeo. Né, então... Mas acreditei sim. A gente entendia que o Luan Santana ia fazer muito bem, ia ser um artista muito saudável pro ecossistema da música sertaneja. Mas você tava procurando alguém? Eu tava, eu tava. Já tinha entendido que podia ser um modelo. Já tinha entendido. Por alguém embaixo de você. Exatamente. Existia essa... Isso já tinha na minha cabeça. Eu entendia que era muito duro quando alguém ligava perguntando pelo 7 de setembro, que é uma data nobre, 6 de setembro, pré-feriado, do Fernando Sorocaba. Eu falava, ah, não tem essa data. Se quiser, liga o ano que vem, desligava o telefone. Não, peraí. Vamos aproveitar. Meu, não tem o Fernando Sorocaba, mas, cara, tem um outro artista aqui, que é o Luan Santana, que pode entrar muito bem na sua feira, cara. Era um domingo. O cara, ele vai pegar o público, o Tim, vai trazer... Quer dizer, então teve essa visão lá atrás. A gente acreditava sempre na questão colaborativa de um escritório com vários artistas e isso nasceu com o Luan. O Luan foi o cara que foi esse divisor de águas, não só pra mim, mas pra todo o cenário da música sertaneira. Porque o solo era ainda um risco, né? O solo era um risco. Não vai dar certo. Tem vários artistas. O Gustavo Lima existe por causa do Luan. O Cristiano Araújo existiu por causa do Luan. Pode falar, ah, existiam outros solos. Na época, talvez já existia o Eduardo Costa. Mas era outro tipo de música. Não era do... Quer dizer, quando o Luan aconteceu, vários outros escritórios... O Eduardo era uma exceção. Era uma exceção. Era um ponto fora da média. Era um ponto fora do padrão, né? Agora, o Michel Telosso, se você perguntar pra ele, o fato dele ter saído de tradição, teve uma certa influência também do projeto do Luan. Que já era do meu lugar. Ele já falou isso em entrevista. O Cristiano fala que virou solo por conta do Luan. O Cristiano fala que virou solo. O Gustavo foi uma tentativa da Audiomix muito acertada de fazer um projeto. E foi uma concorrência que deu muito, muito certo. Deu muito certo. Mas dois caras gigantes. Dois caras gigantes, né? Você vê como é que... Enfim, eu acho que abrir um leque pra outros artistas... Talvez nem o Luan saiba o quanto ele foi importante pra esse momento da música acerta. Quanto ele fez bem pra esse ecossistema todo, né? Trazendo novos públicos. Foi criança. Eu gostava de falar muito disso. Você pega a rádio, por exemplo. Artistas, fãs passaram a ligar na rádio que nunca haviam ligado. Crianças. Ah, eu quero a música do Luan Santana. Eu vi a voz de criança. O radialista falava, pô, nos pedidos tinha criança. Pô, vai achando que a rádio ia acabar, daqui a pouco tinha criança. Tinha criança ligando pra pedir uma música que era a Meteoro da Paixão. Tô de cara com você, do Luan Santana. Então, ele mudou e foi muito saudável. Talvez o Luan foi um dos artistas mais saudáveis pra esse ecossistema. Nos últimos 10 anos. E dentro dos seus negócios, você atua em várias áreas. Mas o Luan foi o maior aceito, principalmente na questão de retorno, do investimento que você teve e que virou. Sem dúvida. Você ficou 10 anos com ele. Sem dúvida. O Luan sempre foi muito correto comigo. Não, e o pessoal falou que brigaram. Nunca brigaram, né? Nunca teve briga nenhuma. Nunca, nunca. Nunca brigamos. A gente sempre teve uma relação muito saudável. Foi até o final do contrato, não foi? Foi até o final do contrato. O pai dele sempre foi uma pessoa maravilhosa. Enfim, eles têm uma... São muito família, são muito honestos, muito corretos. Só tenho a falar bem do Luan. O cara é muito legal. Tem amizade. Inclusive, falei ontem com ele. A gente bateu um papão aí no telefone. É um cara maravilhoso. E as pessoas se assustariam quando soubessem os valores. Se soubessem os valores. Porque foi impressionante. Então, turma, vocês percebem que a fala dele, na minha visão, não tem nada polêmico. Porém, as pessoas falam, como o Gustavo Lima existiu por causa do Luan Santana? É uma visão de mercado. A Audio Mix viu outro escritório com o produto solo dando certo. Eles foram lá e foram atrás de um cantor solo para tentar colocar no mercado também. Eu acho que a galera tem que separar um pouco o Luan Santana pessoa do Luan Santana projeto, empresa. Aquilo foi uma inspiração. Vocês podem até lembrar, na época, gente, o Luan Santana usava o cabelo arrepiado. Aí o Gustavo Lima veio, não só com o cabelo arrepiado, mas ele fazia um oicano, que foi imitado por tantos outros cantores solos que estavam tentando emplacar na época. Então, virou meio que um padrão. É claro que o Luan Santana e o Gustavo Lima, eles mudaram muito nesse padrão, porque o Luan Santana foi para o lado mais romântico, mais teen, e o Gustavo Lima foi mais do lado balada. Tanto é que, na época, a rivalidade, né, entre aspas, nem era Luan Santana e Gustavo Lima, era Gustavo Lima e Cris, porque eles eram ainda mais parecidos e iam para o público-alvo igual, né? Exatamente. Os dois cantavam parecidos, no mesmo timbre, no mesmo tom, na mesma pegada de música. Inclusive, já aconteceu várias brigas entre os dois por conta de músicas que eles queriam gravar, né? Já a identidade do Luan sempre foi para as músicas românticas. Hoje em dia, a rivalidade é apenas no mercado, de ver quem é o primeiro ou não, né? O cachê mais alto ou não. Mas entre os artistas não tem briga nenhuma. O que vocês acharam, turma? Sobre a opinião do Sorocaba, coloca aí abaixo o que vocês acharam. Deixa o dedo lá, se inscreve no canal. Obrigado! E aí, gente, se não existisse Luan Santana, existiria Gustavo Lima ou Cristiano Araújo? Acho que iria, sim, mas... Talvez com não tanta potência, aceitação e costume do povo, né? Porque, querendo ou não, a concorrência faz você tentar querer mais, querer sempre se exigir mais e tudo mais. Comenta aí abaixo. E aí, gente, se não existisse Luan Santana, existiria Gustavo Lima ou Cristiano Araújo ou Cristiano Araújo ou Cristiano Araújo ou Cristiano Araújo,